Olá, estamos começando mais uma edição do Informe UENG. Confira a partir de agora as principais notícias da UENG Unidade Divinópolis. Entre os dias 15 e 19 de agosto foi realizada a semana acadêmica do curso de Engenharia da Computação da UENG Unidade Divinópolis. Confira. Para a semana acadêmica foram preparadas diversas atividades. Foi preparado palestras e minicursos. No caso aí, minicursos de circuitos elétricos, EITEC e outros mais para melhoramento do curso também. Os minicursos foram realizados nos laboratórios de informática da unidade. Já as palestras foram abertas ao público e ocorreram no auditório. Segundo o professor Jonathan de Oliveira, a semana acadêmica é de extrema importância para a formação dos alunos. A semana acadêmica para o curso tem a importância de a gente poder fazer o networking entre os alunos. São alunos de diferentes períodos e diferentes turnos. Então, muitos não têm contato entre eles. Então, a ideia primeiro é fazer esse networking entre eles. E depois é a gente poder apresentar tecnologias que são presentes no mercado, que eles não conseguem ver em sala de aula, mas eles conseguem ver nessa semana acadêmica. Então, eles têm um contato o mais próximo possível do que acontece no mercado de trabalho. E aí, também, eles têm contato com profissionais da região que vão vir aqui para palestrar e dar minicurso. Nos dias 12 e 13 de agosto, 40 alunos do curso de Engenharia de Produção da UENG Unidade Divinópolis realizaram uma visita técnica multidisciplinar à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Confira os detalhes da visita. Primeiramente, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde a gente apresentou algumas questões ambientais para os alunos, que nós entendemos que os alunos de Engenharia de Produção, eles precisam ter uma consciência ambiental na hora que eles forem fazer os trabalhos relativos à produção e as transformações que eles vão fazer nas indústrias. No dia 13, a gente esteve na indústria da Itaipava, a cervejaria Itaipava, que é do grupo Petrópolis, onde os alunos puderam observar todo o processo produtivo, observar as questões de automação e os alunos que participam desse tipo de atividade, eles têm um ganho muito grande na vida profissional por esse fato de ele conseguir depois conciliar como que ele vai utilizar as questões que ele aprende em sala de aula, como que ele vai vivenciar isso no dia a dia. Ele consegue observar durante aquele período da visita, ele consegue observar esses processos sendo aplicados. Estudantes do oitavo período do curso de Ciências Biológicas da UENG de Vinópolis desenvolveram em parceria com o curso de Engenharia da Computação da Unidade, um aplicativo para fiscalizar as principais nascentes de Divinópolis. O aplicativo, batizado com o nome Olhos d'Água, tem como principal objetivo ser uma ferramenta de monitoramento da situação das nascentes de Divinópolis. O aplicativo está disponível para download gratuito em celulares com sistema Android. Os detalhes do aplicativo você encontra em uma matéria publicada no nosso site. Acesse ueng.br e confira. No dia 17 de agosto, foi realizada no Laboratório de Informática 3 da UENG Unidade de Vinópolis a abertura do curso Objetos Interativos de Aprendizagem na EAD, coordenado pela professora Márcia Custódia Pereira e desenvolvido com o apoio de dois alunos bolsistas. O curso faz parte dos editais do Proimp e do PAEX e foi estruturado em cinco módulos. Objetos de Aprendizagem na EAD, Hangout, Edição de Vídeo, Blog na Educação e Prezi. Devido à grande procura, foram organizadas três turmas em ambiente digital para atender alunos, professores e funcionários da Unidade de Vinópolis, totalizando 137 inscritos. Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, aconteceu na UENG Unidade de Vinópolis a primeira semana acadêmica do curso de Química. Entre as atividades, foram realizadas palestras e minicursos. O evento contou com a participação dos alunos e teve como apoio o centro acadêmico do curso. O informe chegou ao fim. Outras informações e notícias sobre a UENG e suas atividades, você encontra no site ueng.br e nos nossos perfis nas redes sociais. Até o próximo informe. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri